E aí seus frod Galera Passando aqui pra agradecer a vocês A gente chegou a marca de 17 carros Só agradecer família Vocês aí que vem me acompanhando Compartilhando aí Indicando meus vídeos aí pros amigos Só agradecer Galera, toda região aí A gente tem inscrito aqui no Rio Grande do Norte São Rafael, Jucurutu, Areia Branca Mossoró Alto Rodrigues, Pendência Macau, todas as cidades Todas as cidades que tem alguém que gosta de moto Alguma coisa Tá inscrito no canal da gente aí Só agradecer Como sempre aí Quero ver vocês compartilhando aí Tá show de bola galera Como sempre Vocês nunca me perguntaram Por que que eu só gravei aqui em Mossoró Galera Eu vou responder mesmo sem vocês perguntar Eu só gravei aqui em Mossoró Porque lá Na minha cidade Serra do Mel Não tem pra onde ir Tá ligado Aí o corredorzinho de São Paulo Estão aprendendo Estão aprendendo Pera aí Pera aí Ô rapaz Aí é dando certo Aí na minha cidade Não dá Tá entendendo Pra filmar Porque não Não tem pra onde ir Tá entendendo Chega Amanhece o dia Eu vou pro meu trabalho E Anoitece Eu lá E vou pra casa Não tem como eu gravar nada pra vocês Aí sempre Quando eu venho aqui em Mossoró Comprar material Eu aproveito pra filmar Irmãos Que coisa né Aí sempre eu aproveito Pra fazer uns vídeos Pra vocês Galera Tô feliz demais Eu não esperava Até esse ano A gente chegar ainda Em 17 17 mil inscritos E Vou mudar minha moto Se Deus quiser Eu acho que Depois do Natal Antes do fim do ano ainda Próxima semana no caso No finalzinho da próxima semana Eu quero tá com minha moto Vou montar um pouco As pressas Mas eu quero tá com a moto Montadinha aí Montadinha não Que montadinha ela tá Mas montadinha que eu digo É do jeitinho que eu quero Se Deus quiser dá tempo Mandar fazer a tinta Vou ver se eu arrumo tempo Pra envelopar ela Retirar isso aqui Vou fazer uma revisão Vou fazer uma revisão Na pintura dela Do quadro Vou renovar geral 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 A máquina E vai O que é que vocês acham aí Seus Freud Tão vim pegar uma mulher aqui E vamos já descer pra casa Tá esperando tá com Mais duas horas Galera eu já ia esquecendo Vamos 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 comprar a pecinha Pra botar no guidão da moto Pra gente gravar o top speed aí Que Provavelmente quando eu Mudar ela agora Eu vou botar aí Roda pesada de novo A balança Aí vai ficar a moto pesada de novo E não dá pra saber o final dela Então antes disso Eu vou ver se eu gravo o final dela aí O aplicativo Que nem eu já disse Nos outros vídeos Eu consegui E agora Falta só a base Pra gente botar aqui no guidão Ou aqui Ou aqui Ou aqui Sei lá Assim que a gente vai botar a base E vamos desenrolar o vídeo Do top speed pra vocês O aplicativo Só se der alguma coisa errada Quando eu for gravar o vídeo Mas Perfeito O aplicativo A margem de erro dele é Marca um errado Vamos aqui comprar Ver se tem aqui o adesivo Que adesivo? Só porque sem adesivo Aí eu fico falando Merda Então vamos dar uma olhadinha aqui na Mr. Capas Vamos ver se eu encontro a peça aí Se não tiver Eu vou lá no centro Dar uma olhadinha Ver se eu encontro Mas breve, breve Vai sair o vídeo Abriu meu senhor Sinal Olha o ronetão aí É isso aí galera Se gostou desse vídeo aí Deixa o like Pra fortalecer Se não é inscrito no canal Se inscreve galera Caça uma brecha aqui Que não tem Essa é uma pura Só um minuto Valeu galera Fui